Veja agora a super transformação dos cabelos da Zaira com o Thiago Aprigio. E me conta uma coisa, o que você faz com o seu cabelo? Nada? Antes eu passava uma escova depois de lavar, agora eu já passo, ponho uma assim e acabou. Além de shampoo, creme de hidratação, condicionadores, você precisa usar Glow Hair Platinum no seu cabelo também. Entendeu? Porque com ele você consegue brilho, força, sabe aquela coisa de correria no dia a dia? Às vezes a gente não consegue ingerir vitaminas, proteínas, sais minerais que o cabelo precisa para ficar forte, para ficar bonito. E o Glow Hair Platinum vai te ajudar nisso, certo? Que maravilha! Então no final do programa eu vou te dar o seu kit e você vai aprender como usar. Tá ótimo, maravilha! Então vamos lá! E aí O visual da Zaira, mesmo ela achando que ela não tinha material para fazer isso. Zaira, você acha que a gente conseguiu fazer uma transformação mesmo com aquele seu cabelo curto? Eu acredito tudo que vem de você. É, mas não sabe de nada, tá? Não, nadinha. Tô ansiosa. Tá super curiosa? Muito! Você vai olhar ali naquele espelho e você vai ver a nova Zaira, que é o que você vai dar continuidade daqui para frente. Tá bom? Então... Cortina A, Bela, entre e brilha! Ah! Oi! Quem é você? Néria, você gostou da sua maquiagem? Amei, amei! Amou! Gostou do cabelo? Muito! Gostou da roupa? Ai, que coisa maravilha! Então, vira aqui que você tem um monte de coisa ainda para ganhar. Jura? Vamos começar aqui, ó, com o seu kit de maquiagem. Verdade? Verdade! Ai, que coisa maravilhosa! Esse kit de maquiagem, olha aqui, ó, não é para ficar guardado no seu armário ali pegando poeira, não. Você vai abrir esse kit todos os dias de manhã. Vai ser igual a escovar os dentes a partir de agora. Sim. Entendeu? Ai, que coisa boa! Acordou, escovou os dentes, tomou café, maquiagem. Não tenho saída mesmo. Não tem. Olha lá, a gente vai cobrar de você, hein? Nem quero ter. A gente vai voltar lá daqui um mês para pegar de surpresa a que você estava levantando. Certo? Tá bom. Então, ó, esse aqui é seu. Eu vou deixar aqui porque está pesado. Tá. Você vai me prometer que vai usar uma outra coisa também. O quê? Para deixar esse cabelo com brilho. Ficou lindo. Adorei a força. Com força. Certo? Que é o Grow Hair Platinum. Tá bom? Com uma única cápsula por dia, você já vai sentir a diferença. Entendeu? Entendi. E, ó, ele tem óleo de semente de uva e vitamina E. Hum, maravilha. Tá bom? Tenho certeza de que ela vai se reerguer, a postura dela vai ser outra. Ela vai refletir isso para o filho, para o trabalho, na casa dela, com os amigos. Então, estou muito feliz por ela. Acho que ela merece.